Bruno Henrique pode sair de saída, mas será que isso aí é verdade? Será que o Bahia vai liberar o cara? A gente precisa fazer mudanças porque, vocês estão ligados, no último episódio perdemos a chance do bicampeonato da Copa do Brasil. Acabamos sendo eliminados na disputa de pênaltis nas semifinais diante do Grêmio e deixamos a chance de enfrentar o Flamengo na decisão de novo. Temos uma notícia boa, o Renato Augusto está recuperado da lesão, tem convocação da Celesta, ninguém do Bahia foi convocado. E uma lesão aí do Jean Lucas, mas cara, é uma inflamação muscular, daqui a pouco ele está de volta. E vamos virar a página então porque agora tem foco na missão na Libertadores. Vamos encarar o Redding, depois na sequência tem o Lanús. E para quem não está ligado, a gente perdeu na estreia diante do time do Nacional e estamos fora por enquanto da vaga de oitavas de final. Com exceção então do Jean Lucas, uma semana fora temos o Léo Cittadini, temos o Renato Augusto para ficar ali no meio e vamos ver se vai dar bom. Senhoras e senhores, estamos aqui para esse segundo episódio de Libertadores, né? E a série está bombando de outra maneira, muito obrigado ao feedback de todo mundo que está deixando o like, que está se inscrevendo e assistindo o episódio até o final, o que ajuda bastante na retenção. E para quem não conhece, esse aí é o GoGo's Pet, o melhor do mercado para PES 2021, ele é 100% atualizado, literalmente. Todo dia aí os caras estão atualizando e sai atualização normalmente de semana ou 10 em 10 dias e realmente fica incrível. Ele é exclusivo para PC, se você não tiver PC, tem o Option File que atualiza tudo também e ele é exclusivo para Playstation 4, Playstation 5, tanto para PES 2020 quanto para a versão de PES 2021. Autoriza o árbitro, bola rolando, gramado está bonitinho, mas tem alguns setores ali que já está sem grama, tomar cuidado para não ter mais uma lesão no elenco. Sabemos muito bem que em Libertadores o negócio é mais embaixo, né? É, juiz de Libertadores eles são danados, tem que ficar muito esperto, a maioria é juiz caseiro e jogando aqui no estádio deles provavelmente a gente vai sofrer com isso. Vai ter o Marcos Felipe mandando um bolão para o BH, protegeu, ficou marcado, deu ali no Renato. Vamos adiantando, BH de novo, caraca, acertei ali quase que sem bola, vai tomar um cartãozinho daqui a pouco, hein? Aqui o Marcelo tenta travar, Renato Augusto, adiantou essa para o BH, vamos saindo, Everton Ribeiro, Yuri Alberto, está o Marcelo passando, o Yuri segurou, tocou no momento certo. Tem um espaço maneiro por ali, marcação deu uma apertada, o Marcelo tem experiência, carrega essa, mas é desarmado. É o Cittadini, adiantou ela para o Cauli, tem contra, ataque do Bahia, boa bola no BH, tocou para o Yuri, está marcado, gira, abre o jogo no Gilberto, vem cruzamento, fechado para o BH. E a defesa ali no arrasta para o lado, tiraram o perigo. Aí, mano, aí não pode, aí não pode, vai, ah, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, mano. Deixou um espaço gigante, o maluco ia chutando para fora, foi questão de azar, né? Não dá nem para ficar pistola aí com cuesta, mas essa bola ia para fora, bateu nele e foi na rede. Vamos tentar saindo aí, Bruno Henrique, adianta ela para o Yuri, tem que responder rápido, é jogo fora de casa, esperando no pé, não vai nunca, véi. Se ficar esperando bola no pé, pode esquecer, a gente não vai passar para a próxima fase na Libertadores. Olha o Marcelo aí, vai Marcelo, corre meu filho, protege, passa batido, vem o chute, Marcos, Felipe defende. Bahia está meio assustada depois do gol do Redding, aí vem o Bruno Henrique, tem que responder, tem que ir para cima, cara, tem que animar esse time. E o Everton já distribui no Gilberto, correu, pediu por cima? Não, mano, não é ali não, é lá no Yuri Alberto. Verdade é que o jogo está feião e a gente já está aí no segundo tempo, tentando melhorar um pouco, né? É principalmente a técnica ali na troca de passes, Bruno Henrique domina, toca quadrada para o Yuri. Se ele, mano, se ele acreditasse, o zagueiro deixou passar, a gente ia sair sozinho com o goleiro. Vai ganhando o caule, tocou para o Yuri, Yuri na frente para o Bruno Henrique, na cara do goleiro, topou na saída. O goleiro travou, velho, para mim ele estava longe ainda, chegou no abafa. Está adiantando ali, vamos fechando com esta, travou, limpou, achou espaço para o chute, nada. Recupera, vai lá Joaquim, bate ela para frente, agora o contra-ataque, moleque, é nesse esquema, é nessa pegada. Yuri Alberto dominando, esperando o Everton Ribeiro, protege o camisa 10. Marcelo adiantou ela para o Renato Augusto, cara, vamos lá, Bahia, bora moleque, acredita. Everton minteiro para o Yuri, Yuri já viu o Everton de novo, esticou para ele, dá para bater de primeira. Recuou para o goleiro, chute fraquinho. Aí o Red na linha de fundo, cruzamento na mão do Marcos Felipe. Já sai com o Renato, está marcado, velho, distribui ela para o Marcelo, vai chegar inteiraço nela. É agora a Bahia, capricha nesse passe, vem o Cauli dominando, tem ali passagem do Joaquim, o zagueirão se atira para frente. Vai carregando do jeito que dá, o Cauli aparece, recebe de frente, vai bater, rolou para o Everton Ribeiro. Não faz, não faz, cara. Vou te falar, o Rogério Senna vai à loucura com esse time. A gente fez tudo certinho, ó. Girei com o Joaquim, toquei para o Cauli, ele rola para o Everton. Todo espaço do mundo na perna boa, o Everton manda desse jeito. Botar sangue novo, né? O Everton morto, vem Biel, vem Juba, o Bruno Henrique tem cartão, vai o Everaldo no lugar do Yuri. E vamos tirar o Cauli para botar o Tarsiano, só que eu vou botar o Renato mais à frente. Embora a jogada ali, Léo Cittadini. Nessa altura do jogo, o empate para a gente é lucro, mano, mas é um lucro daqueles, é um super lucro. Estamos tentando afobar ali na saída, ó. Tem que sair mais tranquilo. Ainda dá tempo de mais um ataque. Vitor Cuesta também se manda. O zagueirão Joaquim já está ali. Recebeu essa. Já olhou, rolou. Para o Everaldo de primeira, para o Biel. Limpou, bateu, guardou. Gol do Bahia. Gol de Biel. Teve a dedada. Teve a dedada do Rogério Senna e desse time, para os caras jogarem, mano. Os caras que ele trocou, né. Alguns ali participaram do lance. E recebendo essa bola, o Biel não perdoa. O toque do Everaldo para ele. E a bola na rede. Para salvar um pontinho fora de casa, hein. É, nesse esquema. O empate aí já dá uma melhorada para a gente. Mas Lanús e Nacional já abriram três pontos. E agora é duelo direto, né. O Lanús tem um de saldo. A gente tem menos um. Se a gente vencer por dois de diferença, já passamos ele no saldo. E se eu não me engano, aqui é confronto direto. Caso a gente vença, entramos no G2. Quem sabe? Só lembrando que quem não assistiu os últimos episódios, a gente já contratou o Soteudo. Só está esperando abrir a janela de transferências. E já regularizamos tudo, ó. Para a gente receber em orçamento de transferência e pagar em salário. Temos 90 milhões de salário e apenas 10 de transferência. Parece bobeira, mas não é, cara. Temos o Jean Lucas de volta e já dá uma melhorada para o time. Vou deixar o Renato Augusto ali de fora. Vou jogar com o Cittadini. Galera, pede para inverter. Vou inverter, ó. Cuesta com o Joaquim. E vamos deixar nesse esquema com 95 de espírito de equipe. Bora embora, bora embora. A Arena Fonte Nova é o pique do moleque doido. Para cima do Lanús. E se liga que a gente mantém o nosso gramado lindo, né? Que tapete está na Fonte Nova. Aí já tem bola para o Everton Ribeiro. Cauli dominando, adiantando para o Cittadini. Na Fonte Nova a gente tem que agredir o adversário. Tem que martelar. Além de pressionar, obviamente, tem que ter muita posse de bola para não deixar os caras tentarem escapar em contra-ataque. Cauli dominando no meio. Já tem espaço aí para o Jean Lucas. Dá para dar uma corrida. Preferiu a tabela com o Gilberto. Tem marcação ali, mas estão deixando sempre o Cauli pensar. E quando deixa o nosso camisa 8 pensar, o negócio fica ruim para os adversários. Jean Lucas tenta trazer. Aparece ali o Bruno Henrique e o Gilberto. BH fez o facão. Recebeu em profundidade. Cruzamento fechado. O Everton Ribeiro é baixinho. Bola sobrou para o Yuri. Dá para carimbar no gol. Para fora, mano. Mas é isso aí. É pressão. É martelar o adversário e sempre achar uma válvula de escape. Alguém que esteja lá sozinho para receber esse passe. É hora do Lanús tentar o ataque deles. E ao mesmo tempo que os caras pressionam, a gente também vai ter espaço para explodir no contra-ataque. Aí vem o Vega. Olha o que eu estou falando. Marcelo recupera a volta. Ela para o Bruno Henrique. Adiantou errado. Cara, nas costas do Cittadini, mano. Aí, aí. Olha o drama. Olha o drama. Caraca, mano. Bola bateu na trave. Um erro, né, cara. Uma bola nas costas ali do Cittadini. O Lanús está preparado. Ali vem o Sanches Mino. Ele na batida. Eu estou querendo um contra-ataque. Manda essa bola fechadinha. E aí, bola na rede. Subiu lá no quinto andar, velho. Ninguém chegou nem perto. Leandro Dias. 1x0. Gilberto vem no domínio. Chamou Everton Ribeiro. Aí o Miteiro olha. Carrega, traz ela para o BH. Tem espaço para o Chute. Chutou, trava. Voltou para o Yuri Alberto. Zagadula nos afasta. Vem buscando o Jean Lucas. Não deixou ela sair em lateral, não. Volta para o Caule. Prepara. Preferiu o toque. Bruno Henrique. Girou, bateu. Bateu mal para caramba, velho. A gente está picando nessa finalização. Já teve isso. Já teve essas chances aí também com o Everton Ribeiro. No primeiro jogo desse vídeo. E agora esse chute do Bruno Henrique. Perna esquerda. Vai o Gonzalez. Carregou. Tentou passar. Carregou. Limpou de novo. Não passa, não. Toda hora também é esse culacho. Vamos lá, Everton Ribeiro. Olha o Miteiro rolando para o Yuri. Já passou o Everton. O Yuri prefere carregar. Vem trazendo. Vem de encontro. Mais Lanús. Aí o Esquivel. Já perdeu ela do Marcelo. Vamos meter marcha. Vem comigo, Caule. Já passa ali. Já olha por cima. Mete essa no Cittadini. A jogada flui, flui bonito. Gilberto disparou. Tem opção de passe, de cruzamento ou de drible. Ele cruza. Aí ela não chega no Bruno Henrique. Goleirão no momento certo. Bola para o Lanúsio. É o segundo tempo bombando. Os caras estão chegando para mais. A gente está perdendo em casa. Torcida já baiano o time. Está todo mundo ali, pressionado. Pressionado demais. Esse cruzamento. É tua, goleiro. Deixar uma visão um pouco mais longa para a gente analisar essa situação de jogo. Aqui o Bruno Henrique para o Yuri. Está marcado, mas tem o Everton já passando. Está o Gilberto mais livre do que nunca. Dominou, mas o domínio quadrado, hein? Perdeu o lance. Ele dominou. Mano, ele dominou perdendo a bola. Estava sozinho. Não tinha como errar esse domínio. E a parada é o seguinte. Mexendo o time. Cauli está mortinho, velho. Muito cansado. Vamos lá de Renato Augusto. Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Everton cansado. Também vai o Biel. Vou botar o Juba. Bruno Henrique está bem, cara. Vou tirar os laterais. Temos aí lateral direito o Igor no lugar do Gilberto. E eu vou colocar também o Rian Carlos no Marcelo ali. Para a gente ter caras velozes pelas beiradas do campo. Domina Bruno Henrique. Já vem acompanhando aí o lance. Já mete essa, Biel. Domina é teu, cara. Vem carregando a jogada. Trouxe ela para o Yuri. Apareceu ali na beirada esperando o Gilberto aproximar. Tem também o Bruno Henrique. Está a belinha. Fluiu, bebê. Fluiu demais. Bola para o Gilberto. Não tem muita opção na área. Prefere voltar ela para o Bruno Henrique. Olha o Renato. Apareceu o Renato Augusto. Parar no goleiro. Essa é a pegada. Saber trabalhar essa jogada e chutar no momento certo. Vem o Biel aí na fatiada para mandar ela na bagunça. Segunda trave. Renato Augusto sobe. Vai sobrar para ele, hein. É do Bahia essa parada. Vamos dominando. Trazendo ela para o meio. Aí o Igor Vinícius. Carrinho na bola. Renato pega na sobra. Desarmou de boa. Jean Lucas. Renato Augusto. Dele para o Bruno Henrique. Carregou. Trouxe no Yuri. Chamou de tabelinha. Renato Yuri. 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 Rete. Gol do Bahia de Yuri Alberto. Vamos lá, mano. Vamos lá. É o que eu estou falando. Se souber trabalhar, se tiver paciência, o time está entrosado. Vai fluir uma tabelinha ainda mais de dois ex-Corinthians, né. Os caras têm entrosamento do time dos tempos de Corinthians. Cara, vai todo mundo ali para a área. Escanteio para o Lanús e a gente no esquema para contra-atacar os caras. Que bola perigosa. Tem o Lanús chegando, batendo e guardando. Ai, meu Deus do céu. Lanús 2x1, Leandro Dias. Vamos reagir, cara. Vamos acreditar nesse empate. Olha aí o Yuri. Boa bola para o Bruno Henrique. Que passe sensacional. Perdeu o Bruno Henrique. Perdeu o Bruno Henrique. Tudo certo, cara. Tudo certo. Era só cutucar para a rede. Bruno Henrique perdeu mais uma. Volta com ele de novo. Ai, toca no Jean Lucas. Dominou, puxou para chutar. Foi desarmado só na bola. Chutando o Lanús. A gente tenta pegar essa posse. Vamos lá. Passou batido. Vai ter mais um ataque. Renato Augusto trouxe ela para o Yuri Alberto. O que é isso? O que é isso? Está difícil, hein, mano. A gente vai ser eliminado na Libertadores. Agora ficou mais difícil ainda. 6 pontos. Faltam 9 em disputa. A gente só chega a 10. Cara, tem que ganhar tudo, mano. Ganhar todos. E agora aí o Rogério Senna chegando para dar entrevista. É a nossa estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos tentar ganhar o título. E vamos encarar o Corinthians. Mas, sinceramente, tem que mudar muita coisa. Aí, ó, o Rogério Senna chamando para conversa. Vai meter o ferro nos caras, né? Que a gente não está... Mano, a gente está perdendo. É muito gol. O problema é esse. A questão não é tão criar jogadas. A gente está criando. Mas esse gol aí que o Bruno Henrique perdeu no finalzinho do jogo da Libertadores. Pode ter custado caro demais. E a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Para jogar, mano. Para jogar, rapaziada. Arena Ponte 9 de novo. A torcida não nos abandona. Sabe que a Libertadores está complicadíssima. E que a gente tem que visar também o brasileiro. Vamos lá que a bola está rolando e é foco na missão. Já tem tabelinha fluindo na moral. Vai sobrando para o Yuri. Recebeu. Saiu o Cássio. Gol do Bahia. Gol de Yuri Alberto. Naquela pegada, hein. Na saída de bola. Olha só a tabela. Aí o Corinthians desarmou o passe do BH. Mas a gente conseguiu tocar, velho. E sobrou lá para o Yuri mandar na rede. Aí tem um cruzamento perigoso. Apastou a zaga. Vamos sobrando. Apastando também. Vai sobrar na boa. Na moral para o Yuri Alberto. Dá para carregar. Marcação do Corinthians está vindo. Só está o Yuri. Cadê o resto do time? Todo mundo está morto. O que aconteceu? Chega o Gilberto. Yuri. No facão. No facão. Bola lá na frente. Vai ganhar, cara. Diego Palacios chega antes. Lançamento. Bola perigosa. Guilherme Ibiru chegando, rapaziada. Fecha ali no carrinho. Passou. Batidaço, mano. Protege. Cuesta. Aí o Ibiru vem de novo. Diego Palacios. A gente dá uma apertada. Ih, rapaz. O passe passou ali entre as pernas. Vai voltando no Diego Palacios. Guilherme Ibiru. Cruzamento na área. Romero. Caraca. O Cuesta afasta. Volta com o Mosquito. Na pressão ainda está o Corinthians. E a gente marca bem, né? Finalizar eles não estão conseguindo. E agora vão sofrendo esse contra-ataque. Bola para o Cauley. Já adianta. Estica ela para o Miteiro. Cauley para o Everton Ribeiro. Vamos que vamos. Carrega. Chega. Invade a área. Rola para trás. Domina. Iuri Alberto. Tomar banho, vai. Tomar banho. É possível, cara. Volta no Iuri. Ainda com a gente. Iuri. Para o Bruno Henrique. Adiantou. Abriu ela para o Marcelo. Dá para bater cruzado. Ele bate. Mas explode na zaga. Volta no Bahia de novo. Passe errado. Está pedindo para perder, mano. Vou tomar um empate. Porque não é possível que a gente perdeu aquele gol. Bola na frente. Matheus Araújo. Toma. Toma. Para aprender a perder gol. Toma que é de graça. Corinthians empata o jogo. Agora tem que ir para cima. Cauley. Boa bola. Gilberto. Já trouxe ela para o meio. E é Everton Ribeiro. Mais um gol perdido. Eu sinceramente desisti. Bruno Henrique ainda acerta para baixo. Vamos botar o Juba. Everton Ribeiro. Vou manter ele no meio. O Cauley está cansando demais. Vamos botar ele de meio atacante. Botar o Biel ali na direita. Manter o Iuri. Tirar o lateral. Esquerdo. Direito. O Gilberto. O Marcelo. Vou manter. Bola no Romero. Chegou para a linha de fundo. Cortou para o Lucas Veríssimo. Olha onde está o zagueiro do Corinthians. Já saiu, né? Aqui, quando a gente começou, ele ainda era do Corinthians. Vai, Iuri Alberto. Lançamento para o Biel. Ele o goleiro. O Corinthians estava com um a menos. Biel. Rede. Gol. Do Bahia. Gol de Biel. Vou te falar, irmão. Do Bahia mesmo, Luiz Roberto. Nesse contra-ataque, um a menos que eu disse que o Corinthians estava. É o Lucas Veríssimo. Botaram ele lá na frente. Corinthians foi para o tudo a nada e tomou na tampa. 2x1. Rola na área. Vamos afastar. Yuri Alberto pegou a sobra. Cutuca na frente. Vamos com o Juba. Só está ele, hein? Aí tem que segurar na malandragem. 3x4 em cima. O Juba tem talento e tem recurso. Rolou essa para o Marcelo e já passou ali esperando. Vamos voltar no Cittadini. Tem o Everton. O Miteiro pode distribuir. Não era ali, né, cara? Era no Gilberto. Aliás, no Igor Vinícius. Vai, Igor. Adiantou para o Biel. Vai receber mais uma. O Corinthians está perdendo. A gente está estreando com o pé direito. Não, brasileiro. Caiu ali. Não foi nada. Segue o fluxo. Vamos parar na boa, hein? Na falta. Deixa vantagem, não. Seguiu. É nossa, velho. Só vamos, hein, molecada. Só vamos. Lateral aí para o Corinthians. Eles estão com pressa. E a gente está segurando. Vai lá, Cittadini. Agora. Agora vai ter a boa. A Braba, a Braba. Manda na Braba. Tentou lá no Juba. A ideia foi boa, né, cara? Mas foi travado. Volta o Corinthians de novo. A gente tenta com o Cittadini. Ainda com o Timão. Posse de bola é perigosa. Eles tentam. Tabela. Vem Joaquim. Travou. Tem mais três jogadores do Bahia ali. Ninguém toma essa bola. Vai sobrando. O Lucas, Jean Lucas, não pega. Bola para o Matheus Araújo. 43 minutos de jogo. Mais o Corinthians. Bola tocada. Mosquito travado. Cittadini afasta. Ainda com o Corinthians Veríssimo lá na frente. Pedrinho. Todo mundo do Bahia fechado agora para tentar tomar essa posse de bola. Não deixa ele girar. Jean Lucas na Braba. Na Braba, cara. Na boa. Tirou ali o Biel. Bicou para frente. Vai acabar o jogo. Estamos por conta do juizão. Pode apitar. Fim de papo. O Bahia. O Bahia estreia com triunfo. Não vitória. Eu falo quase toda vez vitória. Me desculpem os baianos. Não é os torcedores do Bahia. Não é vitória. E sim triunfo. Na estreia do brasileiro. E lei do ex para o Yuri Alberto. Querendo ou não foi a vingança do Yuri Alberto diante do ex-time. Onde ele foi tão massacrado e criticado por perder tantos gols. Mas é esse o clima, cara. A gente estreia com vitória. E eu vou falar para vocês. Enquanto houver chance na Libertadores. A gente não vai desistir. Vamos até o fim, cara. Temos que chegar nos 10 pontos. Estou ligado. É complicado. Mas a gente vai. E o Rogério Senna está até tomando um cafezinho. Para ficar suave. Esse é o pique, mano. É o patch goggles. O melhor do mercado. Olha só que maneiro. Essas cutscenes ali. Com toda a ilustração do Bahia. Deixa o like. Se curtiu. Se inscreve. Se é novo. Adquira o patch. Se você tem PES 2021. Ou se você não tem PES 2021. Também tem a opção de adquirir junto com ele. E para quem tem Playstation 4 ou Playstation 5. Tem a opção do option file. Tanto para PES 2020. Quanto PES 2021. Valeu, rapaziada. E até a próxima.